E deixa a vida me levar, me dá tempo a ir E deixa a vida me levar, me dá tempo a ir E deixa a vida me levar, me dá tempo a ir E agradeço por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo que preciso O povo tem vivo, de mansinho laboreiro Se a coisa não sai do jeito que eu quero O momento me desespero O negócio é deixar rolar, deixar rolar E aos trancos e barracos, laboreiro Eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Vem, Fadiá! Vai, 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 Fadiá! Vai Vai batear! Vai batear! Vai batear! Se for na roginha, na noite do dia não pode mudar E outra fantasia, não vai ser louco no ar Eu errei quando tem beijar no ar Você gosta do ser e do que o mundo é pequeno deve segurar Vai procurar alegria, fazer moradia na lua Vai batear! 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 Vai batear!